Oh oh oh, oh 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 oh, vamos mostrar para o mundo que é ser um verdadeiro cristão Oh oh oh, vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Salve Rede Vida de televisão fazendo barulho no ar junto com você, a comunidade Shalom está aqui para passar essa noite junto com você, muito legal, com muita música, muita informação também, muita adoração ao Santíssimo Sacramento. Quero saudar todo mundo que está conosco no YouTube também, na Rádio Shalom e todas as plataformas que nos retransmitem nesse momento, a alegria está com você, junto com você e também com a Delne aqui. Boa noite, Delne. Boa noite, Diego. Boa noite, meu povo. Como é bom estar aqui com vocês, mas nesse sábado, e não sábado qualquer, a gente está aqui na véspera do Dia dos Namorados. O amor está no ar. O amor está no ar. Junto com o Fazendo Barulho. Você que está cheio de amor para dar, você aí que tem sua namorada, seu esposo, chama para assistir o Fazendo Barulho, porque hoje vai ser muito bom e a gente vai ter conversas maravilhosas aqui. Dentre algumas coisas super legais que a gente preparou para vocês, nós vamos ouvir a opinião de algumas pessoas sobre as características do amor. Nós fizemos visitas muito legais que vão alargar também a nossa visão de amar. Olha, a gente vai falar de amor muito aqui. E já que a gente vai falar sobre isso, será que o amor é uma linguagem ou o amor se expressa de várias linguagens? Nós vamos descobrir isso ao longo do nosso programa e vamos também abrir o nosso coração ao amor em pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, que vai nos dar a capacidade de amar. Você aí que está com dificuldade de amar seu marido, brigou com o namorado, meu Deus, a pessoa está chateada com o namorado na véspera do dia. Olha, fica nesse momento aqui no programa e fica na adoração que seu coração vai ser curado para amar, pode ter certeza. E se tiver que acabar, cabe logo, viu? A gente vai falar sobre isso mais tarde. Nós vamos receber para falar sobre as linguagens do amor a advogada e palestrante Fabiola Rocha. Vamos aprofundar. Muita coisa boa está esperando por você nessa véspera de dia dos namorados. E se você está sem namorado, agradeça a Deus também, viu? Porque talvez seja a melhor coisa que esteja lhe acontecendo hoje, né? Nós vamos começar de música agora o nosso Fazendo Barulho, super especial nesse sábado. Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Foi Deus Para fazer Um só Você e eu Quero estar com você Quero estar com você Lembrar de cada momento bom Reviver a nossa história Nosso amor Quem nos uniu Quem nos uniu Foi Deus Para fazer Um só Você e eu Agora Somos um do outro Nosso amor Foi crescendo Aos poucos Provado na dor Como um ouro Provado no fogo Para poder se tornar Com o tempo Com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Sacramentos Selado por Deus Você e eu Você e eu Você e eu Para poder se tornar Para poder se tornar Com o tempo Um belo tesouro Tão raro no mundo Tão raro no mundo Sacramentos Selado por Deus Você e eu Então vamos lá Para o nosso bate-papo Aqui tão esperado Hoje acolhendo Mais uma vez Aqui no Fazendo Barulho A nossa querida Fabiola Rocha A pregadora Com vasta experiência No ramo E também Missionária da comunidade Shalom Obrigado viu Fabiola Por ter atendido Mais uma vez O nosso chamado É uma alegria Estar aqui com vocês Com os telespectadores Com todo mundo Receber mais uma vez Um convite Para nós conversarmos Partilharmos E estarmos juntos Aprendendo todos os dias Sobre a linguagem do amor Já que você está falando Sobre essa questão Da linguagem do amor As cinco linguagens do amor São muito difundidas Para início de conversa O que são essas cinco Linguagens do amor E como é que você conhece Assim Concebe elas Nós temos um modo De ver a linguagem do amor Por um meio Que é um best-seller Escrito Onde ele apresenta Alguns tópicos Para os casais Para os amigos Como se relacionar Então esse autor Ele elenca Existem características Onde você pode Tratar da linguagem do amor Através do toque físico Através dos presentes Que você dá à pessoa Através do tempo De qualidade Das palavras De afirmação Contudo Para nós Que somos cristãos Católicos A própria linguagem do amor Ela se resume a uma pessoa Que é Jesus Porque Jesus é o amor É o que está lá Na carta de João E o próprio evangelho de João Também vai dizer Que ele é o verbo Então a linguagem Por excelência Que coloca tudo em movimento É o verbo Um adjetivo Um sinônimo No nosso português Não coloca nada em movimento Lembrando das aulas de português Verbo é ação Pois é verbo É ação E a ação do amor É amar Então essa é a característica principal Das linguagens do amor Existe essa forma humana Traduzida nessa realidade Nessa obra Das cinco linguagens do amor Mas por excelência O amor é Cristo É uma pessoa E ele resume Todas as coisas E tudo que daí decorre Doutora Fabíola É o seguinte Você acabou de afirmar Que o amor É uma pessoa Então ele não é uma linguagem Ele possui linguagens Então seria uma pessoa Que possui linguagens? O que seria? Bom A primeira característica De uma pessoa É que ela é completa Algo que sempre impacta Quando se fala de uma pessoa E principalmente pra nós Que temos coisas positivas E negativas Defeitos e qualidades É algo que desde O Antigo Testamento O povo de Deus prova Que é o chamar Israel A unidade Então o que é que diz João Paulo II Na teologia do corpo E o que diz A própria doutrina da igreja O homem ele é um Bento XVI também Na encíclica Deus Caritas Estes Vai dizer O homem é um Quando ele ama Com o corpo E com a alma Então Cristo é o amor Porque ele é a pessoa Que ama por inteiro Na sua totalidade E nós sabemos Que todo tipo de ruptura Diz respeito ao pecado Porque o diabo Vem da etimologia De Diabolon Ele é o divisor Ele é aquele que fatia Então quem é de Deus É um Por isso que o chamar Israel Deve ecoar No coração dos batizados Então Cristo é uma pessoa E é um amor E ele é a linguagem Por excelência Ele é um amor né Ele é o amor E não um amor O amor em pessoa né Próprio amor ali Mas Fabiola Linguagem também trata muito Dessa questão de comunicação E as vezes existe assim Um choque nessa questão Da comunicação do amor As vezes a gente acha Que a pessoa não tá amando a gente Da forma que a gente esperava As palavras tão dizendo uma coisa né O comportamento da pessoa Tá dizendo outra né E as vezes a pessoa Tá na melhor das intenções É importante assim Por que que é importante na verdade Eu acredito que é Mas por que que é importante A gente entender Essa forma que o outro Tende amar Essa forma que o outro Tende se expressar É só pra não haver Esse choque mesmo De compreensão do outro Na encíclica Salvos pela esperança Do Bento 16 Ele vai dizer que Quem não quer sofrer Não deve amar Porque o amor Inclui renúncia Então uma das primeiras Características De quem deseja amar E se relacionar É o autoconhecimento E Santa Teresa d'Ávila Já disse Que se Deus fosse mostrar Pra ela Tudo que ela é Ela não suportaria Como nós nos relacionamos Com o outro E o outro Significa alteridade De alter Ou seja Alter é o outro O outro pai O outro mãe O outro irmão O outro amigo O outro Deus É algo que inclui O meu autoconhecimento E o alter Conhecimento do outro Porque eu não vivo Numa ilha Então amar Inclui uma via De mão dupla Eu posso ter Um amor enorme Pelo meu cachorrinho Mas o meu cachorrinho Não vai me amar Com o amor humano Ele vai responder Com o amor De um animal Que inclusive Não tem alma Isso é uma coisa Interessante de dizer Porque muitas pessoas Estão colocando Toda a sua potência De amor nos animais Não joguem pedras Por favor Não joguem pedras Mas é a verdade Entendeu? Inclusive cientificamente Isso é provado Ainda que Existam várias doutrinas O ecocentrismo E tudo Inclusive é uma coisa Que eu estou estudando Agora no mestrado A nível de ambiental Que tenham leis Que queiram favorecer Tudo isso Mas a característica Principal Pra que eu me relacione É que eu me conheça Eu preciso ter Um autoconhecimento próprio Para que eu possa ter A condição De me colocar No lugar do outro Isso é legal Porque às vezes A gente quer conhecer Mais a outra pessoa Do que a gente Então a primeira coisa Seria a gente Se perceber melhor Aliás eu estou preocupado Com uma coisa Aliás não estou não Estou preocupado não Assim se você vier Disser assim Amanhã é dia dos namorados Pra que tudo isso? Vocês estão querendo Criar uma briga Só se for necessário Se for necessário A gente providencia Uma briga de vésper De dia dos namorados Ai amor Escutei ontem Que na verdade Sempre tem né Fabiola Tem Mas eu vou dizer uma coisa Se for uma briga Da vontade de Deus Pra você se livrar De um Titanic De uma barca furada Meu filho saia Caia fora né Saia Porque eu tenho certeza Que se Deus fosse atender Todas as nossas As nossas orações E pedidos A nível de relacionamento Vinde a Deus E meu Eu mesmo já me livrei De várias barcas furadas Joga boia Mulher ou mais Entendeu? Então é melhor É melhor ir pro céu sozinho Do que pro inferno a dois Melhor se agarrar com a tábua né Melhor se agarrar com a tábua Rose Rose E continuar vivo Sobrevivendo Vivo na graça de Deus E estar na barca furada né É porque Quando a gente se humilha E quando a gente vive Numa dependência Por algum receio Por algum receio Ou medo De estar só Ou de satisfazer Uma necessidade Ou de dar uma resposta Pra família Ou pra comunidade Ou pro grupo de oração Que você faz Isso implica Que você não tenha Sua identidade firmada Entendeu? Isso implica Uma insegurança de base E o relacionamento Precisa ter uma segurança Antes de tudo Em si próprio Com base em Deus Para aqueles que nele Acreditam Para que eu possa Me relacionar bem Com o outro Já que a gente está falando Em naufrágio Eu me lembrei do Tolkien O Tolkien é o autor Do Senhor dos Anéis E ele dizia Uma coisa muito interessante Dizendo que Falando da figura Do matrimônio Dizia que Na verdade O seu cônjuge Aí você pode fazer Uma analogia Para sua namorada Seria um companheiro De naufrágio Ele não é a própria tábua A tábua é outra coisa O que você disse Sobre essa questão De a gente usar o outro Como tábua Para sobreviver De uma afundada Na cabeça da pessoa Para pegar um fôlego A maioria dos relacionamentos Que a gente vê Está nesse nível Do egoísmo Essa relação Ela é muito interessante Porque você pode ter Um relacionamento a dois Que não seja um casal Que sejam dois indivíduos Se relacionando sozinhos Eles se relacionam Com outra pessoa Mas na verdade Ele está se relacionando Consigo Com ele próprio Às custas de outro Entendeu? Então é importante Que quando se vá Se dispor Quando a pessoa Tem uma atração física Espiritual Humana De admiração Porque é algo característico Além de atração física É a admiração Quando a admiração Se encerra Muitas coisas vão junto Com ela É como a confiança A palavra confiança Ela significa Fiar com Tecer junto Com alguém Eu construo Uma teia Com a outra pessoa E daí vem a confiança Então quando a confiança Rompe Não tem tábua Não tem maré Não tem nada É como alguém Que se escore E faz do outro Uma muleta Eu já vi vários relacionamentos Às vezes tão desesperadores Que a pessoa diz assim Ah, eu vou engravidar Do meu esposo Para poder manter O relacionamento Filho e cama Não sustenta relacionamento De ninguém Porque o que sustenta É o miúdo Do dia a dia São as pequenas Delicadezas Que você vai construindo Ao longo dos anos E ao longo da amizade Um bom matrimônio É constituído Por uma boa E sincera amizade E nem a troca De prazeres egoístas A pessoa tá acostumada A buscar o prazer De forma egoísta E ver o outro Apenas como Um meio Para se alcançar isso Agora Eu queria Depois de todas Essas palavras Que você destrinchou Eu quero aquele nomear Como rainha da etimologia Agora Viu? Porque já destrinchou Não Palmas Bate palmas Para ela Demais 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 E a Fabíola Estava falando Dessa questão Também do dia a dia Do amor Que vai sendo alimentado Do amor Que vai sendo construído Que o que segura O casamento Não é filho Não é cama Mas é aquele amor Partilhado no dia a dia Nas adversidades Dores Alegrias Enfim E a gente agora Quer ver um testemunho Muito concreto Disso O Júnior E a Lorena Vão falar pra nós Eles tem Mais de 30 anos De casado Começaram a namorar Na adolescência E vão falar pra gente Sobre o amor deles Como esse amor Foi amadurecendo Ao longo dos anos Tá super legal E a gente vai conferir agora Meu nome é Lorena Sou esposa do Júnior Meu nome é Júnior Casado com a Lorena A gente se conhece Há 30 anos É Vamos fazer 30 anos Agora em julho Desse ano Eu tinha 18 anos Eu tinha 13 anos A gente namorou 7 anos E um ano de noivado Então durante o próprio Tempo de namoro A gente começou muito novo Então a gente foi Amadurecendo juntos Então O nosso relacionamento Ele foi Tendo esse autoconhecimento Esse conhecimento Um do outro E também muito assim A luz de Deus Porque a gente Já era da comunidade Xalão na época Então a gente sempre Do projeto juventude Pra Jesus Isso Então assim Foi um amadurecimento Ao longo do tempo Quando casou Aí foi bem diferente Os filhos A chegada dos filhos A gente teve o nosso primeiro filho Que nasceu prematuro E eu tinha 22 anos Eu acho que Um fato que Ajuda muito Assim Nessa maturidade Assim do amor São as renúncias A cada dia Principalmente quando Vêm os filhos Porque a gente As renúncias Elas são mais Frequentes E mais concretas A gente descobre O amor mais concretamente Quando os filhos Vêm A gente percebe O amor Um pelo outro Porque a gente tem que Renunciar Muitas coisas Mas também a doação O amor doado Que se doa pro outro E também se doa pros filhos É uma doação eterna Hoje assim De homenagem Pra ela Seria Seria Mas não é pra fazer A declaração aqui não Mas assim Seria uma declaração Seria uma homenagem Realmente com palavras Porque Outros tipos de homenagem Nós já fizemos De vídeos De fotos Ela gravou até um CD Pra mim Ela fazia muitas homenagens Mas acho que Eu acho que hoje Pelo fato que a gente Já se conhece Há muito tempo Ela vai saber Que aquilo que eu falar Com simples palavras Vai ser a verdade Vai ser a verdade Do meu coração E a verdade Da minha vida É Ah, eu acho que Eu fazia uma serenata Eu gosto Ela faz Eu acho que eu fazia Uma serenata Com ele dormindo Abrindo a janela Cantando várias músicas Que ele gosta Porque ele merece muito Merece demais Ser um marido maravilhoso Meu gente Vocês viram aí Que faz 30 anos Que eles se conhecem Começaram o namoro Começaram o relacionamento E trouxeram pra nós Uma vivência Muito real De que é possível sim Ver o amor Amadurecer E perseverar No sim de cada dia No matrimônio Inclusive um abraço Junho e Lorena De toda a equipe aqui Do nosso programa Voltando aqui Pra nossa conversa Com a Fabíola A gente quer trazer Um pouquinho disso também O amor Ele vai passando Por fases Vai amadurecendo Ao longo da vida A gente é criança A gente ama de uma forma Depois vai amadurecendo Adolescência Vida adulta Conta um pouquinho Pra gente Como é que Foi esse amadurecimento Na sua vida Nas etapas Da sua vida Tem algumas histórias Você pode contar pra gente Que evidenciam isso Não sei se eu devo Devido ao horário Ainda que tarde Eu acho que deve A gente ama ouvir história Esse horário A pessoa esteja Assistindo de manhã No Youtube Meu Deus Bom Uma das coisas Muito importantes Sobre o crescimento Na maturidade Diz respeito mesmo As etapas Que você vai passando Nós sabemos Que nem sempre A nossa idade Cronológica Corresponde A nossa idade Psicológica Então uma criança Aqueles que são pais Sabem Que as crianças Amam Tendo a si Como centro Ou seja A criança bate o pé E quer tudo naquele momento Então muitas vezes Nós vamos passando Por essa etapa infantil E às vezes Cauterizamos Ficamos engessados Em determinadas etapas Da nossa vida Em relação a essa fase Ou então A fase da adolescência Onde existem planos Sonhos Onde nos identificamos Com o professor Com a professora Onde os hormônios Vão crescendo E não justifica Que uma pessoa Madura Aqui nós vamos perceber Que alguns anos atrás Nós poderíamos considerar Um jovem Com 18 anos Uma pessoa madura Hoje em dia A adolescência Ela perdura Até os 23 24 anos Então até mudando A classificação Agora oficialmente Exatamente Então nós temos pessoas Com idade cronológica Avançada E com idade psicológica Retardada Digamos assim Para trás Isso influencia Diretamente Nos relacionamentos Na ausência De compromisso Eu não quero me comprometer Eu estou muito bem Sozinha Porque eu sou uma mulher Moderna Moderna Solitária Triste Sem princípios E vazia Isso é um risco Muito grande Ao feminismo E isso implica Diretamente Na inversão Dos valores E dos papéis Na nossa sociedade Mas a que se deve isso A idade cronológica Chegar e a minha Idade psicológica Não acompanhar Principalmente a educação A educação E as experiências As pessoas não querem mais Passar por fases De aprendizado E nem fases De sofrimento Tudo se recebe Na mão Há uns anos atrás Nós tínhamos uma década Que nós poderíamos dizer Essa geração Passou para outra E uma década Nós medíamos em 10 anos De uns anos para cá As mudanças São tão grandes Que uma década Acontece em 3, 4 anos Jovens que nasceram Há 10 anos Não sabem se determinado Artista é homem ou mulher Porque ele não viu Antes disso acontecer Então as pessoas Não concebem mais Esse tipo de crescimento Elas querem o resultado Mas não querem o processo E não existe Ausência de processo Diante de um relacionamento Ela faz para e passo Eu conheço Eu aprofundo Eu sei das suas dificuldades Não há ninguém perfeito Nós crescemos juntos Como irmãos de comunidade Como familiares Como aqueles que trabalham No ambiente de trabalho No ambiente acadêmico Ou seja É um crescimento Em conjunto É importante tirarmos Só para finalizar Esse viés Que nós temos De que relacionamento Desrespeito A somente relacionamento Amoroso O relacionamento Do ser humano A constituição Psicológica Humana Afetiva De quem eu sou Ela se ergue À medida que eu rezo Que eu trabalho Que eu leio Que eu me divirto Que eu curto É um contexto Da vida que me ergue Cristo na sua vida Humana Na terra Ele não passou 30 anos Trancado dentro do templo Ele ia para a praia Ele comia peixe Ele pegava um bronze Devia ser um gato Não é fazer o peixe Também Não é fazer o peixe Morena Pele morena Entendeu Muito bronzeado Sabe como é Então ele tinha relacionamentos Ele ia O casamento judaico Durava 8 dias Então era vinho E vinho E vinho E festa E dança Ou seja As relações Constituem o amor E muitas vezes As pessoas ficam dizendo assim Ai ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama de meu amor A vida passa Eu sem ninguém Fica reclamando Mas você não se relaciona Você não sai de casa Você não renuncia Nada Você quer que tudo chegue Mas Fabíola Já que você apelou para Jesus Jesus disse que É para amar o próximo Como a si mesmo Então ele Ele coloca o amor próprio Assim Como referência Como não confundir Essa afirmação Com o amor Da criança Que Usa Essa centralização em si mesmo Como medida de todas as coisas Como é que Como é que a gente pode O catecismo da igreja No sexto mandamento É espetacular sobre isso Ele vai falar E destrinchar Lindamente Sobre essa realidade Como que eu devo ter Um reto amor próprio Digno da minha dignidade Sem confundir com o egoísmo Entendeu Ou seja Aquele parâmetro E aquela bússola Da justa medida Onde eu aprendo A dizer não Quando devo dizer não A dizer sim A fazer renúncias Saudáveis E não masoquistas Porque Deus nos quer felizes Deus nos criou Para sermos Pessoas realizadas Plenas E que isso inclui A beleza da renúncia Inclui É muito interessante Porque quando a gente canta Na comunidade católica Shalom É próprio do amor Abaixar-se Nós vamos ver que O esposo se inclina Para conceber a esposa Ele se abaixa O pai e a mãe Se inclinam Sobre o leito Do filho doente O sacerdote Se inclina Para receber o sacramento Da ordem Na sua igreja Toda concepção Se dá no abaixamento Se dá quando você Se dispõe Você se dobra Você vai ao encontro Do outro E essa é a diferença A diferença Da justa medida E do termômetro Onde nós temos o norte É que O meu abaixar-se Não me anula Quando o abaixamento É doação Kierkegaard É um filósofo Que eu gosto muito E ele diz assim Que o amor Nos conduz Sempre a surpresa Que a porta da felicidade Se abre para fora Então a medida Correta do amor É quando A porta Não se abre Só para dentro De mim Eu não sou um seis Vergado sobre mim Isso daí também A gente pode estudar Depois né Mas eu sou um sete Que é o número Da perfeição Onde eu me ergo Estou ereto E onde em mim Passa uma linha Transversal Como a cruz Eu tenho uma dimensão Vertical E horizontal Ou seja Eu sou fincado Em Cristo Fixa é a cruz Enquanto gira o mundo E eu tenho um horizonte Ao meu redor Essa é a reta medida Do cristão Para que a gente não viva Como um caramujo Fechado em si Além de ser uma mulher Etimológica É uma mulher numérica Também É uma comitiva Em alta velocidade Eu gosto de cabala judaica Cuidado com cabala judaica Eu percebi Eu percebi Que é um colar de pérola Então eu gosto também De cabala judaica Indico a leitura Se fizer Sob supervisão Ei Mas já que você está falando Que gosta de cabala judaica Eu sei que você gosta De São João Paulo II Ela gosta do catecismo também São João Paulo II Catecismo Tudo isso É uma contribuição Desse santo na igreja São João Paulo II Que foi um santo Com uma contribuição Vastíssima No campo das relações A teologia do corpo Que o diga Dessa grossura aqui O livro Pois é Fabiola inclusive Estuda a teologia do corpo Também né Fabiola São João Paulo II Diz que o amor Explicou todas as coisas Para ele Que o amor Explicou tudo Concretamente O que é isso Esse amor Que explica tudo Na nossa vida Parte da experiência Se eu chegar Para você Por exemplo Eu não sei Como é o teu nome Aqui do câmera Tu me diz Como é o teu nome Marcelo Se eu chegar Para vocês E apresentar A foto E a identidade Do Marcelo Vou dizer Olha gente Esse aqui É o irmão Aqui que está filmando Aí vocês vão ver A foto dele E vai dizer Tudo bem É uma pessoa Mas eu não sei O nome dele Eu vou dizer Mas vocês estão vendo A foto do Marcelo Fale de mim Para ele Aí você vai me dizer Mas eu não conheço O Marcelo Eu não sei A história dele Então ver alguém Não significa Saber sobre ele Diferente se eu Trouxer a foto Do João Carlos E dizer Esse é o João Carlos Eu vou saber Falar sobre o João Carlos Quando o amor Quando o amor explica Tudo para João Paulo II Ele explica Baseado na experiência Na relação com Deus Na pessoa de Cristo Que é amor É muito 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 Salutar E aquilo que Constitui A natureza humana E nos edifica Quando eu tenho Esse refinamento De que o conhecimento Passa por isso Então explicar Significa conhecer Na linguagem bíblica O refinamento Assim pode dizer também Que da mesma forma Que eu falo Que o amor Me explicou todas as coisas Então o sofrimento Também pode me explicar Todas as coisas A cruz pode me explicar Todas as coisas Pode Mada e Tereza de Calcutá Diz que Nós devemos amar Até doer E nós temos vários santos Que o desejo de amar Já é amor É implicado É imbricado Muitas vezes Eu pensei assim Meu Deus Eu dei a minha vida Optei Desde quando eu conheci O projeto Juventude Na comunidade católica Xalão Em 1989 Eu dei a minha vida Por um Deus Que nasce nu Numa manjedoura Totalmente dependente E por esse mesmo Deus Que morre nu Numa cruz Totalmente impotente Então Como é isso? Um Deus dependente Um Deus impotente E isso daí Nos faz questionar E dizer Qual direção Eu estou dando Para os meus sentimentos E para as minhas relações Sabilo Você gosta de Rosa de Saron? Gosta Você é rosariana Não sou não Você é perseguidora Do Rosa de Saron? Não, não sou perseguidora Nada não Não é porque eu gosto Mais de Pagode Eu gosto mais de Tiaguinho Não, eu escuto Música católica Cristã Mas é porque eu acho O Rosa eu escuto assim Mais ou menos Eu gosto só de Pagode Gosto de uns mix Do Missionário Entendeu? A playlist, né? Gosto de forró Meu Deus Volta o São João Pelo amor de Deus Chega Chega Meio de São João Inclusive hoje mesmo Dia 11 Está tendo arraiado Shalom em todo o Brasil Então eu vou falar o seguinte O Rosa de Saron Ele tem uma canção Que é Quando eu tiver 60 A gente está falando aí Da prova do tempo O amor Vamos escutar agora Vamos acompanhar Esse clipe aqui Para a gente aprofundar Então essa percepção A respeito do amor Quando eu tiver 60 Que os meus olhos funcionem bem E eu estando só Busquei os meus netos Na escola E seus sorrisos Me lembro que eles são A fortuna que acumulei Nossas visitas ao asilo Sejam apenas para ver Os quartos dos que lá morarão Porque os meus amigos Estarão comigo Jogando suas redes no rio Prozeando sobre como a nostalgia Sempre esteve em alta Com anos de atraso Mas aí me lembro Rapaz Você ainda tem 33 E ser um ainda é aquele Onde as filas foram rim Dão as suas voltas No continente Que anda quente demais Excerto o dentro do carro Com vidros fechados Porque se abertos Tudo pode acabar ali Num assalto Se eu chegar à tela Que possamos ser mais médicos E menos juízes E ao estarmos num semáforo Que não seja Pra pedir dinheiro Ou mais Para dar abraços Seguir adesivos Dizendo é Natal Quem nasceu em um cobertor Também salva Entenderemos Os que Deus é Pai E filho ao mesmo tempo E bastará Percebemos Percebemos que são Os nossos irmãos Que estão ali Com frio na rua Enquanto permanecemos Enquanto permanecemos Salvos e aquecidos Com nossas barreiras Mas aí me lembro Rapaz Você está nos 30 E grito o tempo pare Um pouco para eu respirar Ainda não consegue ser A metade do que deveria ser Então ele me diz Você continua um sonhador Que ainda sonha aqui Toda noite Quando tiver Se sinto Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Cantar 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 Sua glória Entre as nações E trai com alegria Doze oferendas Nos átrios Do Senhor Louvai Louvai O Senhor Deus Louvai Aquele que venceu Na cruz Nos deu a vida Curou nossas feridas Seu sangue Nos lavou Trazei O mundo inteiro A festa Do Cordeiro Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Estamos de volta Aqui no nosso Fazendo Barulho de hoje E olha Você já chamou O seu love Para acompanhar Com você Se fazendo barulho A gente está na véspera Do dia dos namorados E você pode compartilhar O link desse programa Para aquela pessoa Que você ama Você que está aí Com o coração cheio De amor Para dar Está todo mundo aí Romântico Mais romântico A pessoa fica mais romântica A véspera do dia dos namorados Deve estar preparando aí Sua homenagem Assiste o programa de hoje Que a gente vai continuar Dando dicas muito legais Para você Hoje a gente está falando Sobre as cinco Linguagens do amor Nós estamos conversando Com a Fabiola Rocha Está sendo um bate-papo Super legal E daqui a pouquinho A gente vai continuar Conversando com ela Sobre isso Nós conversamos que O amor Ele tem muitas formas De se expressar Mas nasce de uma pessoa Que é o próprio Deus A gente está falando também Dessa questão dos namorados E tudo Mas será que Essas linguagens do amor Se expressam somente Entre os namorados Entre os casais Ou os amigos Tem muito a dizer a nós Sobre isso É o que essa galera boa Vai mostrar para a gente agora Como é bom te encontrar aqui No lugar que Deus preparou Com sua graça e seu amor Nos reuniu Tua alegria me faz celebrar Esta grande festa Quer te ter aqui Que bom é Deus Que feliz Ai que alegria Já vou entrando Viu Seguir a Deus Que bom é ter você Ter você E com você Seguir a Deus Oh 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 Quem de vocês Gosta mais De demonstrar amor Abraçando o amigo Agora eu quero saber Quem de vocês Gosta mais De elogiar E agora Quem de vocês Ama mais Através de um ato De serviço E quem de vocês Passaria horas Escutando o outro Quem de vocês Gosta mais De dar presentes E para terminar Quem de vocês Sairia de casa Numa hora Inesperada Para socorrer Um amigo Eu acho que eu conheço Geise Há mais ou menos Uns oito anos Comecei com o Geise É Não é, Geise? Isso A gente se conheceu No trabalho E Geise já era amiga De William É muito tempo, né? Muito tempo E eu ia comigo Para o trabalho Ele ia me ensinando inglês E William É professor de inglês E ele ia Mangando o inglês, né? Porque mangando Para quem não sabe É rir Mas hoje ele se converteu Hoje O inglês está melhor também Aí depois tem o João Eu não ria, gente Eu não ria, não Ria, não Brincando Ria, não A gente ria Porque era engraçado Porque tudo aqui É engraçado, né? E João Também Eu conheci lá no trabalho Eu não fui, João Mais ou menos Oito anos Sete anos Mais ou menos É Essa amizade É muito importante Para mim, né? Porque eu Eu sempre quis ser Amiga de artista Obrigada E caixa nós Nós temos nós, né? Eu por o resto Não deu Não deu Não deu Não deu Não Não Na verdade Eu acho que Toda amizade É um grande dom, né? E tem o seu valor, né? Mas em vocês Eu encontro, assim Um repouso Tão grande Assim Eu posso ser o mesmo Eu posso ser livre Dar minhas ratas Sabe? Eu posso expressar meus dons Sem medo de ser roubado Não é? Sem aquela coisa Daquele Olho De competição De competição Aquele olho de inveja Nada disso Assim, eu me sinto lido Me sinto amada A gente nem tem muito Essa corredinha Do diazinho Que vai se encontrar Como alguns grupos Tal dia a gente se encontra Não De repente A gente Dá certo É, dá certo De repente a gente Vamos sair Vamos se encontrar E quando a gente se encontra A gente não fica cobrando O tempo Que não Não esteve junto É sempre uma grande celebração Então pra mim É a grande riqueza Sabe? Dessa amizade Obrigada Falando em riqueza Eu me sinto muito enriquecido Pela amizade de vocês Eu me sinto muito enriquecido Pela amizade de vocês De forma muito particular Assim, de cada um Se eu fosse citar Uma característica de cada um Assim, do Por que eu me sinto enriquecido Eu diria Eu me sinto muito Enriquecido Pela G.I.Z Que me acompanha espiritualmente Eu sempre tenho essa Essa Certeza Se eu precisar Que de uma coisa Pedir alguém que reze Por alguma coisa A primeira pessoa Que me vem na cabeça É G.I.Z E ela dá passagem, né? É, ela reza Diz o que Deus falou E tipo Da G.I.Z Eu tenho essa experiência Com o William Eu tenho uma experiência Muito concreta De que eu posso dizer Qualquer coisa E aquela Por que você comer Um quilo de sal? Não, é porque Eu quero dizer outra coisa Eu quero dizer outra coisa O que eu quero dizer É que tipo assim Matei alguém É Eu não O William O William é a pessoa O William é a pessoa Que tipo assim Não se escandaliza Dos meus crimes Das minhas Das minhas Fraque... Fra... Fragil... Das minhas fraquezas Ou fragilidades Tipo assim, né? Tipo, cheguei a cara Ó, a parada é essa Eu tenho Do William Essa experiência Muito grande Em vocês todos Mas Já que eu tenho que citar Alguma coisa de cada um Com a Neide Eu tenho uma experiência Muito grande De unidade De intenção De verdade Nem eu sei o que é isso Eu nunca me falo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tradução, gente Eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Assim Por exemplo Quando a gente vai Fazer alguma coisa junto Ou pensar alguma coisa Para algo Em vista do nosso trabalho Em vista da nossa missão A gente geralmente Tem pensamentos Muito divergentes, né? Eu penso a coisa Quando eu penso a outra A gente discorde De algumas coisas Mas no fundo A gente tem Uma unidade Assim No sentido de que O que for o melhor Então a gente vai abraçar Independente do que Se foi a tua opinião Mas se foi a minha Eu acho que Isso é alguma coisa Que me enriquece O meu lugar do nome Disponha Eu acho que Para mim A amizade é um lugar Que a gente pode ser livre Porque dependendo Do contexto social Que a gente se encontra A gente precisa Seguir algumas regras Para ser bem aceito, né? E quando eu estou Em um espaço De amizade Eu não me preocupo Em como eu devo Me comportar Eu não me preocupo Em ter filtro Eu me preocupo Em ser livre, né? Acho que quanto mais Confortável Para me sentir Autêntico, né? Livre dessa pressão De precisar estar Correspondendo Às expectativas Dos outros Eu me sinto Descansado, né? Então acho que com vocês Eu me sinto assim E É muito interessante ver Como eu estou Com outras pessoas E quando eu estou Com vocês E eu acho que a amizade É isso, né? Para mim a amizade É esse espaço seguro E aí com o Geise Eu posso ser livre Com o João Eu posso ser livre Com o Neide Eu posso ser livre E essa liberdade Não significa Irresponsabilidade Ou libertinagem Porque como a gente Tem o mesmo objetivo De ser santo, né? De querer uma vida Virtuosa Essa liberdade Se torna Responsável, né? Quem Tem um riso frouxo Abre o O William Gente O William O William O William O William O William O William É porque a Geise É controlada, entendeu? Mas o William Ele não consegue Quem de nós Tem pouco senso De direção? Ei, parte de bafote Para vocês Eu posso para quem? Para mim Eu fiz primeiro É porque ela não Achou a direção dela Quem de nós É aquele Que guarda Recentemente Por mais de um dia Quem Quando fica amigo De você Fica amigo Da família inteira Gente Mais de conta Didatia Da sua E a gente sabe Nem a gente Lembra que tem Aquele parente Antônio Sua cunha Graças amigos Muito obrigado Gente Pelo testemunho De vocês De amizade E nós vamos agora Aprofundar um pouco Mais o amor A língua portuguesa O amor pode ser Qualquer coisa O amor Se chama amor Qualquer coisa Mas alguns De vocês Já escutaram Falar De três Três dimensões Do amor Diferentes Que é o Ágape O Filia E o Eros Que em português Se usa amor Para tudo Mas são três Universos diferentes Né Fabelo Fala para a gente É muito interessante Porque eu trouxe Algumas obras Para nós Ilustrarmos O nosso tema E uma das obras Que eu gosto muito É essa Dos quatro amores Do C.S. Lewis Para mim Ela é fundamental E quando nós Vamos mencionar Essa realidade Do amor Filia Do amor Eros E do amor Ágape É importante Sabermos Que essas Terminologias Ou naturezas Do amor Elas não estão Dissonantes Entre si Elas não são Excludentes Elas se agregam Elas se somam E também Transbordam Isso é fundamental Então o amor Filia Ou seja Aquele amor De empatia O amor De amizade É aquele amor Que é próprio Dos amigos É o amor Daquele Que é de todos Porque o amor De amizade Ele não é Exclusivista Como o amor Entre os casais Que é próprio Ter a exclusividade Então essa Característica Da filia A filia Vem exatamente Dessa forma Amizade Vem de filos Aqueles que estão Todos Na mesma No mesmo Conjunto Já o amor Eros Bento XVI Na encíclica Deus é amor Deus caritas este Ele vai falar Muito sobre o Eros E ele vai dizer Que o Eros É aquele que Me potencializa Ao ágape O amor Eros Ele não é ruim Ele não é baixo Ele não é sujo Ah Fabíola Mas Eros Leva a erótico Isso é uma distorção Que o mundo traz Quando nós falamos De relacionamento Quando nós falamos De amor De paixão De namoro De beijo De amasso Pegação O nome que você quiser dar É muito importante saber Que nós não somos anjos Jesus não desceu Para salvar Os anjos da caída Ele desceu para salvar A descendência de Abraão Então nós somos pessoas Pessoas que vão passar Por desafios Inclusive no relacionamento Eu estava comentando Aqui para os meninos Que eu já tive um namorado Que eu não sabia Se eu estava namorando Um homem ou um transformer Porque ele era um elefante Ou ele era um carro Ele virava um helicóptero Era tanta mão E tanto braço Que eu não sabia Se era um polvo Ou o que estava acontecendo Tinha hora que chegava assim Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Ele respondia O pão nosso Cada dia nos dá e hoje Então precisava Ter um certo controle Isso é bom É ótimo Porque é da nossa natureza Nós não precisamos ter medo Ah não Porque agora Eu fiz um seminário De vida do Espírito Santo Eu só converso com os anjos Eu vou reprimir Reprimir esse tipo de coisa Não reprima Administre Eduque Porque você não é chamado A viver como um anjo Você é chamado A administrar E a conviver E se reconciliar Com a sua carne A jabaravé Que muitas vezes grita E olha Você falou E está tão deformada A dimensão do Eros Eu estava até escutando Um milhão dia desse O padre Silvio Scopel Da comunidade Shalom Dizendo que Jesus É o amor erótico do pai Para você ver Onde é que A distorção está grande O negócio está confuso Onde é que começa A dimensão do Eros O amor se fez carne O amor se fez carne E é propriamente dito Quando nós observamos A transverberação De Teresa d'Ávila Nós podemos dizer Que ela teve um gozo Espiritual extremo Uma das outras Das obras também Que eu trouxe para vocês Foi essa E eu quero encaixar isso Nessa realidade do erótico Essa obra é do autor Fabrício Radjad Ele é membro Do Pontifício Conselho Para os Leigos E chama-se A profundidade dos sexos Por uma mística da carne Acontece que a capa desse livro É uma mulher Nua Com seios E suas partes íntimas Genitais à mostra Ela está como se fosse Uma freira E tem vários raios E várias realidades Que saem do corpo Dessa mulher Essa é uma pintura Feita por Hidelgarda de Bijem Doutora da igreja Tida como a primeira Sexóloga conhecida No mundo E ela era um alquimista Um alquimista Ela é médica Muitos recursos Da medicina Foram São utilizados Até hoje Foram durante os séculos Por descobertas De Hidelgarda de Bijem E poucos católicos Conhecem essa santa E doutora da igreja Essa pintura Representa Por uma visão Que Deus deu A Hidelgarda O orgasmo De uma mulher Fabiola Mas eu nunca vi Uma pintura como essa Seja bem vinda Ao planeta terra Porque se você Disse pra mim Que a igreja é quadrada Ela é mais redonda Do que muita escola Que tem por aí Meu filho Você não conhece A sua igreja Leia o catecismo Aqui uma santa Disruptiva Uma mulher À frente Do seu tempo Como tantas outras Como Edith Stein Filósofa Discípula de Hussle Que dava aula De gravata Edith Stein Santa Teresa Benedita da Cruz Então quando as pessoas Vêm impor Essas características De feminino Masculino De relacionamento E principalmente Dentro da igreja É preciso verticalizar E aprofundar O que realmente Está querendo dizer Porque muitos Padecem do desconhecimento Total de santos De pessoas que colaboraram Reis, políticos Durante toda essa realidade E essa característica De estar com o outro E de corresponder Dentro dessa realidade Fala também de que Eu preciso conhecer Para poder amar E que isso não se perca No tempo E que o erótico Fabiola Se é uma pintura erótica Como você Responderia Se você visse Essa pintura Num painel Na rua Que tipo de reação Nós teríamos Vê como é interessante O conhecimento De cada coisa E o amor erótico Lava panela também Faz faxina Faz O amor erótico também Eu não sou casada Apesar de ser solteira Mas Talvez a cozinha Seja um local interessante Mas Fabiola Você falou pra gente Sobre essa questão Do erótico e tudo mais O que é o Eros? O Eros é o amor Do desejo Porque nós sabemos Que temos O amor principalmente Não é uma questão De sentimentos Sentimentos vão E vêm O amor também Não é produzido Pela vontade Todavia A vontade E o intelecto Eles me ajudam A amar Inclusive A amar Aqueles que não Me são tão agradáveis A perdoar Aqueles que me feriram Então o amor Eros Ele é o amor Apaixonado E a paixão Ela não é boa Nem é má A paixão é uma força Que eu preciso canalizar Toda a nossa vida Principalmente dos cristãos Nós precisamos ser Católicos e cristãos Apaixonados Porque como é que se chama O momento ápice Da vida cristã Da liturgia cristã Paixão De Cristo Poderia ser O sofrimento De Jesus Jesus que subiu E que desceu Jesus na cruz Mas é paixão Então eu sou filha De um Deus Apaixonado Como que eu vou Ficar morna Como que eu vou Ficar indiferente Fabíola eu posso dizer Que o ápice Da paixão de Cristo Na cruz Por isso a citação Do padre Silvio Escopel É o eros Planificado Sim Poderíamos dizer É aquela paixão Que vai ao extremo E que se transforma Em ágape O ágape É aquele amor Que transcende Que se direciona Para Deus Eu amo você Muitas vezes Porque eu amo Ao Senhor Eu vou amar alguém Que não me é agradável Porque eu vejo nele O Cristo Então aquele amor Filia de amizade O amor eros De paixão E o amor ágape Vão se somando E vão constituindo Qual o perigo hoje Da sociedade Ela quer amar Esfacelada Ela quer amar Por etapas Ela só ama No erótico Ela não quer saber De doação De ágape E nem quer saber De amizade Isso daí Prejudica as relações E compromete A integridade Do ser humano Fabíola Você falou em sociedade Então Nós percebemos Então esses três conceitos Estão totalmente Deturpados Deturpados Invertidos Esfacelados É missão nossa Resgatar isso A beleza das amizades Entre homens e mulheres Entre celibatários Entre sacerdotes A beleza da amizade Entre casais Entendeu? A beleza da amizade Entre pais e filhos Entre religiosos A beleza da amizade João Paulo II dizia Que a beleza É um dos nomes de Deus E a beleza induz A verdade Ela leva a verdade Edith Stey Também menciona Que aquele que busca A verdade Busca a Deus Mesmo sem saber Então buscar a verdade É buscar a beleza E é buscar o amor Para que nós possamos Resgatar a beleza Dos relacionamentos Que eu esteja Com o meu namorado Meu esposo Com o meu amigo Não somente Pelo prazer Que ele pode me dar Não somente Pela troca Daquilo que ele pode Me fornecer Mas por uma essência E uma verdade Isso inclui Muitas vezes na amizade Você ser sincero Verdadeiro Olha, eu não gostei Disso que você fez O diálogo Aquela linguagem Que a Délia me perguntou É precisa ser Clara Transparente Porque tudo Que você coloca A luz O inimigo perde a força Essa transparência Da linguagem Quer dizer que eu vou dizer Tudo o que eu quero Ah, eu sou muito sincera Eu vou sair dizendo tudo A caridade Ela precede A sinceridade Então é preciso ter caridade Do momento de falar Às vezes o maior amor Vai ser silenciar O maior amor Vai ser somente rezar A linguagem vai ser o silêncio Naquele momento Porque jogar a verdade na cara Até o satanás faz, né? E muito bem E muito bem Ei, Fabíola Você trouxe pra gente aqui Alguns livros Inclusive citou Alguns livros E isso vai mostrando Pra gente Como é importante Alimentar o nosso intelecto De coisas que nos levem De fato A chegar naquele termo O que Deus pensou pra nós De fato Nossa sociedade Tem valores muito distorcidos Nos dias de hoje E os livros São a grande ferramenta Pra que a gente possa conhecer Quem somos nós O que é o amor O ideal Para o qual Deus nos criou E aí o Diego E aí o Diego ali Tá se preparando Pra mostrar pra gente Alguns livros Que a Fabíola trouxe Que vão nos ajudar Ainda mais A percorrer Esse itinerário de amor E o que Deus quer Pra cada um de nós Pra sermos homens e mulheres Segundo o coração de Deus Cheguei aqui na mesinha Pra concretizar e ilustrar O que nós estávamos conversando E também como sugestão De pesquise Pra que vocês Que desejam aprofundar Então Esse livro do Roger Scruton Desejo sexual É uma investigação filosófica É uma proposta Do filósofo Muito bem conceituado Que escreve muito E maravilhosamente bem Em diversas etapas E também a nível E a título De relacionamento humano Teologia do corpo De João Paulo II São João Paulo II Essa é a base Da experiência De João Paulo II Feito por diversas catequeses Que ele realizou Durante o seu pontificado Reunidas nessa obra Nós estudamos Na comunidade católica Xalão E aprofundamos Essa realidade Porque a base humana E João Paulo II Dizia isso Todo homem É feito com uma dimensão Esponsal De esponsalidade Mesmo os celibatários Mesmo os sacerdotes Porque se relaciona Com um Deus Que é o amado Da sua alma Aqui nós temos também Carol Voitila São João Paulo II É uma obra dele Amor e Responsabilidade Onde ele escreve Para casais Bastante interessante Adão e sua costela Aqui É exatamente É do padre Marco Rupnick Foi o meu amigo Que mandou pra mim O Cailton Que fez a gentileza De me mandar Essa obra Que eu estava esperando Há muito tempo E conseguiu Essa obra pra mim Sobre Adão e Eva É muito bom Espiritualidade E amor conjugal Para nós Que nos relacionamos Mediante um corpo Porque nós não Nos relacionamos Desencarnado Quando nós falamos Das cinco linguagens Do amor Uma delas A libertação sexual E o controle E o controle político Ela vai traçar De se posicionar A loja A loja do Ourives Sobre o relacionamento De um casal Já propus aqui Ao João João E ao Will de Fábio Eu vou propor Vamos comunidade católica Shalom Artes Ministério de Artes Transformar isso daqui Num espetáculo A loja do Ourives Tem no Youtube Tem esse espetáculo Que foi feito Há uns quatro anos atrás Por autores E artistas seculares Muito interessante Aqui tem duas obras Do Anselme Green Do monge Anselme Green Bem interessantes Que diz respeito A masculinidade E a feminilidade Sobre a descoberta Específica No seu gênero Nós não estamos aqui Falando de identidade De gênero Mas poderíamos Fica para a próxima Então é muito interessante Sobre o conhecimento Mulheres da Bíblia E homens da Bíblia Nós vamos agora Acompanhar Cuidado para não ter Uma pane aí Cerebral Nós vamos acompanhar Agora O pessoal deve estar falando Como é que eu vou ler Tudo isso Comece lendo o primeiro Comece lendo um Pelo menos na primeira página Dá certo A gente vai ver agora O povo falar Vamos ver o que o pessoal Tem para dizer O amor de Deus É eterno Misericordioso E pessoal O amor de Deus Não é Não é uma prisão O amor de Deus Não é descartável O amor de Deus Não tira nada Da nossa vida O amor de Deus Ele não é intolerante Nem impaciente Muito menos invejoso A gente gosta A gente gosta demais Foi criado e pensado Foi criado e pensado Para ter como meta Para viver o mandamento Do amor E você foi falando também Da questão do amor ágape Como ele é determinante E necessário Em todas as relações Fala um pouquinho Sobre esse impacto Do amor de Deus Sobre as nossas relações Por que é necessário Por que deve impactar As nossas relações humanas Não basta nós buscarmos Uma natureza estética Do amor Tendo em vista Que ele é relacional À medida que eu me relaciono Com o transcendente Ou que eu tenho uma fé Isso diretamente vai Penetrando na minha Natureza humana E isso vai transbordando Nos meus relacionamentos Eu uma vez estava Na casa de uma amiga Que se declara ateia E ela não acredita Em Deus e nem nada E ela estava regando O jardim da varanda Do apartamento dela E ela colocava água Adubo E eu disse Você coloca água E adubo por que? Ela disse Não, porque eu coloco Na esperança De que as plantas nasçam Aí eu disse assim Você acredita no poder Desse adubo No poder Dessa rega Ele disse sim Eu disse Pois olha que coisa interessante Você se relaciona Com a planta Com o seu jardim Maravilhoso Mas você tem um tipo de fé Talvez você não Acredite em Cristo Propriamente Não se relacione Com o Deus Mas você se relaciona Na dimensão interior Da fé Não existe ninguém Capaz de ser ateu Totalmente Ou então aqueles ateus Graças a Deus Que viva somente Isolado Sem nenhum tipo De relação Por isso é que é importante Uma coisa tão simples Como a rega de um jardim Ou cuidar de plantas Inclui alguma realidade Do transcendente Porque se eu adubo algo É porque eu espero que floresça Se eu espero que floresça É porque eu acredito Eu tenho fé Naquilo que eu faço Então isso é condicionante Nas menores coisas E pra nós que temos Uma fé explícita De católicos De cristãos Isso vai ter Uma expectativa E um desdobro Muito maior Não porque nós Tenhamos Superpoderes Porque nós Queiramos aparecer Não É fruto da graça Com certeza você Eu Todos nós Aqui no estúdio Já nos deparamos Com momentos Que nós temos assim Meu Deus Eu não seria capaz De fazer isso Foi Deus que fez Senhor olha Por mim eu faria o contrário Mas você me deu Uma graça absoluta De agir assim Ou uma palavra correta Ou silêncio correto Ou até de perdoar Alguém que nos feriu Sim Você citou várias situações Do dia a dia Corriqueiras né Onde aparentemente Deus não está presente Mas o amor divino E o humano Não se Não se contrapõem né Como é que eles Se complementam então O catecismo da igreja Vai dizer que a dimensão Do conhecimento de Deus E do amar a Deus É possível também Através da natureza O princípio da natureza O próprio fato De contemplar É A natureza Já faz com que o homem Se relacione Com algo transcendente Então O relacionamento Ele se dá De um modo natural Porque não há como Desconectar Todas as vezes Que o ser humano Quer desconectar Esse tipo de relação Ele se empobrece Ele se magoa Ele se esvazia E ele se autodestrói Todas as recuperações Que as pessoas passam Eu me recuperei Da droga Da bebida Da traição Eu voltei Passa pela dignidade Do homem Que é restaurada E ela é Transpassada Transfigurada Por uma nota do divino Por um toque do divino Por algo que a pessoa Não tinha contato antes Seja através de uma palavra De uma música Das boas leituras É interessante você estar Dizendo isso Porque as vezes A gente acha que Setoriza muito Eu estou com Deus Quando eu paro para rezar E de fato Pode-se dizer Que é algo inerente Então a nossa humanidade Essa questão Dessa abertura A complementariedade Do divino Não só naqueles momentos Que eu paro para rezar Mas em todos Claro Alguém nasceu de chocadeira Os filhos de chocadeira Por favor se apresente Você não nasceu de chocadeira Quem aqui já foi para o enterro? Todo mundo já foi para o velório Como é que o morto fica? Deitado, né? Você já chegou no velório E o morto Bom dia Pode entrar Obrigada por ter vindo Quer um cafezinho? Um cafezinho Não existe Quem te deu a alma? Quem te mantém de pé? Cada noite que eu durmo Que você dorme É um tipo de morte Você acordou hoje de manhã Por quê? Por quem? Então não tem como Você desconectar Você fazer uma ruptura A algo de inexplicável Eu me lembro que quando eu estava Em missão Na comunidade de vida No interior de São Paulo Nós íamos e coordenávamos A pastoral universitária Na Unesp Nós tivemos um curso Sobre nanotecnologia E lá os cientistas Eles mensuravam Que até mesmo O deslocamento da queda De uma folha da árvore Até o solo Existia uma razão lógica Para aquilo E existia uma causa maior Que faria aquilo E você pode me dizer Fabíola Mas muitas vezes Não tem lógica O amor Não tem lógica Jesus Perdoar A quem feriu Não tem lógica Jesus Amar Ajudas Mas a lógica Ela paralisa O amor O amor Ele é feito Bastante De si próprio Ele não cabe Não pode ser esquadrinhado Nas minhas concepções Humanas Porque muitas vezes Deus é tão simples Que eu complico Não dá Senhor Não dá pra você ser Um pouco mais complicado Fazer uma conta aqui Tá tudo muito simples O meu orgulho Não suporta Aí Deus vem Quebra a gente Basta amar Quer que de São João da Cruz No final da vida Sereis julgados Pelo amor O amor que joga o lixo fora O amor que lava a louça O amor que limpa O bumbum da criança O amor que cuida do idoso O amor que bota Uma fralda geriátrica No avô Isso é amor Fabíola Você falou em lógica aí Quem veio primeiro O amor ou o logos? Quem veio primeiro Foi a próprio verbo É, não tem como desconectar Porque o logos Que é propriamente a palavra Ele é o verbo Por excelência Então a natureza Da transubstanciação Da graça Da união hipostática De Deus 100% Deus E 100% homem Isso aqui é A aula de informação básica A união hipostática Ela não desconecta As duas pessoas O logos e o amor É uma coisa só Espia aqui André Espia aqui Está vendo? Sabe o que é isso aqui Gente Isso aqui É o catecismo Da Fabíola O que é o catecismo Da Fabíola Sabe o que é isso aqui? As marcas do amor Olha Todo estudado Todo marcado Como é o nome disso aqui? É post-it? É o que é o nome disso aqui Dani Esse negocinho aqui Post-it Todo Isso aqui são Isso Isso é as marcas do amor Isso são as marcas do amor Então Ela está falando aí Com tanta convicção Tão realizada Mas o amor fez ela se deleitar Né? E descobrir Mais da igreja Esposa de Cristo E descobrir Todos os seus tesouros E o amor é isso também Olha Até uma frase ali Seja realista Busque o impossível Seja realista Busque o impossível Às vezes a gente também Acha que é impossível Amar Né? Olha pro amor de Deus E acha que é impossível Amar com aquele amor Não, só Jesus Que deu a vida na cruz Esse amor aí Não é pra mim não Seja realista Busque o impossível É pra gente também Esse amor? Claro É evidente que é pra mim Pra você E pra todos nós E a gente não pode delegar É uma coisa que o Diego No começo A gente estava aqui conversando Eu não posso delegar A minha capacidade de amar Delegar a quem eu possa Perdoar Parece muito simples Quando eu vou Terceirizando, né? Vamos aqui terceirizando o amor Terceirizando o perdão Isso não nos diz respeito A nós cabe a maturidade De acolher aquilo Que somente eu posso fazer E que somente eu posso amar Em relação Aqueles que estão ao meu redor E em relação Aquele Deus Com o qual eu me relaciono O amor ele não faz teatro Ele é Não tem como eu ensaiar o amor Não tem como eu chegar pra uma pessoa E dizer assim Ei, vamos aqui Eu quero ser teu amigo Fica estranho, não é? Não tem aquele pessoal Que faz uma forçação de barra? Não tem? Faz uma forçação de barra Quer ser seu amigo Fica rodeando assim Às vezes não acontece Porque o amor Ele acontece naturalmente A filia Ele vem Como de uma boa filia De uma boa amizade Surge o Eros Eles podem estar os três Assim Eles estão os três Eles não estão separados Desconectados Uma boa amizade Uma boa filia Leva a um bom Eros A um saudável Eros E um bom relacionamento De casal De namorado É pra serem apaixonados É pra ser intenso Só que deve viver cada coisa No momento certo Sim O momento O momento da amizade O momento do namoro O momento do noivado E o momento do casamento Há um momento pra tudo Mas o casal É importante a gente dizer Que um casal cristão Um casal católico Não é pra ser um casal Desconectado Frio Não É pra ser apaixonado De beijo De abraço No local certo E na hora certa Não é porque nós Temos uma fé em Deus Que nós vamos assim Ei, vem aqui Vamos aqui andar Vamos aqui andar de dedinho Não Beijo, abraço Cangote, carinho Tudo que tem direito Andar de dedinho Andar de dedinho Faça um favor pra Delne aqui Faça um react Do Padre Cezinha Né Delne? É Aquela música linda Que eu acho que assim Casa muito com o que a gente Tá dizendo aqui Dessa questão de ter Jesus como esse referencial Amar como Jesus amou Pensar como Jesus Que mais? Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Fabiola explica Sentir o Fabiola Esse amar como Jesus amou Né assim É possível pra gente Na prática Como é que isso acontece Na nossa vida Porque o pessoal diz assim Não sou nem Jesus pra perdoar Não sou nem Deus pra perdoar É, justamente E eu sou quem? Quem sou eu aí nessa história? É verdade Uma das coisas importantes É que eu não sou a Delne A Delne não é a Fabiola Nós temos uma personalidade própria Ou seja Com a minha consciência Daquilo que eu sou Das minhas fragilidades Eu amo Apesar de Apesar de e por causa de Então amar como Jesus amou Diz respeito Aquilo que nós vimos falando Há uma experiência Onde eu vou transbordar E vou ser capacitada Pela graça de Deus Juntando a minha vontade Ao meu intelecto Ei, não acontece por osmose, tá? Não é assim Não é fotossíntese, não Não é fotossíntese, não Não acontece Acontece com a vida de oração Conter seu caristia Comunhão Adoração ao Santíssimo Sacramento Esse é o segredo De amar como Jesus amou Essa capacidade de base Ela não vem de cima pra baixo Ela vem com uma educação De natureza Eu estava esses dias Em Brasília Conversando com os filhos De um casal muito querido Lá de Brasília Do Tony e da Cris E todos são adolescentes Jovens, né? E a Cris precisou sair O Tony foi também pro trabalho E eu fiquei em casa Com os jovens E eles, olha que interessante Jovens, adolescentes Mas jovens com uma educação De amorfilia diferenciada Ainda que eles fossem Fazer o lanche deles Ainda que eles fossem Ter atividades próprias Mas dizer assim Fabiola, você quer alguma coisa? Eu vou preparar um lanche Você quer água? Quando que um jovem Vai estando na sua casa Vai se preocupar com isso? Mas a Esther O João e o Emanuel Eles têm uma visão do todo Eles não são centralizados Estrancafiados no quarto deles Isso diz respeito A amar como Jesus amou É o bom dia Ao trocador do ônibus É o Deus te abençoe Ao caixa do supermercado É eu reservar Aquele meu jejum Pra poder dar Aquela pessoa moradora de rua Isso é amar como Jesus amou Retirar algo meu Fazer uma triagem Do meu guarda-roupa Se eu compro uma blusa Eu tiro outra Quem é o irmão de comunidade? Quem é a pessoa que está precisando? Eu sempre aprendi isso Desde quando eu entrei no xalão A fazer triagem dos meus bens Isso é amar concretamente É saber o nome Por exemplo Eu tenho amigos moradores de rua Eu sei o nome deles Daqueles que estão debaixo do viaduto Eu queria muito Que eles tivessem uma outra vida Uma outra condição E fico profundamente indignada Quando os órgãos públicos Não fazem efetivamente nada E nós com o nosso albergue Aqui em Fortaleza Os amigos dos pobres Em tantas outras missões Podemos tocar com o amor Essas pessoas Mas nós precisamos Fazer um pouco mais Pra que essa realidade De amar como Jesus amou Não se limite somente A algo floreado Maquiado Ai vamos amar como Jesus amou Você é meu namoradinho Ai que bonitinho Uma florzinha Não Não é isso Nós não nascemos pra isso Amar como Jesus amou Concretamente No relacionamento Em casa Na família Nos pobres Na política Nos estudos No trabalho Em tudo Partiu né Porque assim Essa fé cega nos órgãos públicos Você acaba delegando tudo Pra alguém fazer E você não faz nada Mas Fabiola Como o amor não se expressa Só em palavras A gente vai dar fim Nessa conversa agora Eu quero agradecer A sua presença aqui Mais uma vez Na expectativa De conversarmos em breve Também Em outra oportunidade aqui Temos outro tempo Pra conversar Tem que voltar mais vezes Com certeza Nós vamos fazer adoração Daqui a pouco Ao Santíssimo Sacramento E aí o nosso amor Vai crescer Ainda mais Impossível vai acontecer também Vai Claro Impossível Ele tá aqui Já vai acontecer Então Nós vamos adorar Jesus O Santíssimo Sacramento Fabiola Muito obrigado Viu Pela sua presença aqui Eu acho que precisaria De uns 10 programas Pra gente Se acalmar Da nossa ânsia De querer comunicar A verdade É sempre assim O desejo Do amor Da evangelização Ele nos impele Ele realmente Nos lança Pra fora de nós mesmos Não obstante O cansaço O sono A limitação E as incapacidades Quando nós acreditamos Que nós somos sustentados Pela graça de Deus E que esse amor Me leva a amar Eu faço aquilo Que está para além Das minhas condições E amo Como Jesus ama Amo Porque ele me amou Então pra mim É uma alegria Estar aqui Não fazendo barulho Novamente Desculpa os nãos Que eu dei Né A Délia me impediu Eu não pude vir Por causa de alguns compromissos Tá desculpada Já valeu a pena De estudo E o mestrado E o trabalho Eu precisava viajar Mas pra mim É uma alegria Estar aqui com vocês Amem Não desistam Vale a pena Nunca desistam do outro E nem de si A gente vai de música Agora ponto de partida Com a Ziza Fernandes Daqui a pouco Fazendo barulho Tá de volta Só uma vezinha levantar Vai bem 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 Pra que tanta pressa de chegar A nenhum lugar se não tem Convicção pra acreditar Que quem espera vai além Pra que tanto medo de perder A gente só perde o que não tem Porque é eterno, vem de Deus Que vem de Deus, ninguém detém Deus Simbora! Ele tudo virá Sim, e se fim da vida Ele tudo dá Simbora, vem! Ele é um ponto de partida E hoje nós vamos então Pobreza ou fartura dele Tudo virá triste E se fim da vida Ele tudo dá Pra que tanto medo de sofrer A semente pode crescer Só Deus me ensura a sua dor E multiplica bem amor Pra que a vergonha chorou Eu sou um princípio do crescer Que eu sou o princípio do crescer Que eu sou a marca de crianças Tudo virá triste Tudo virá triste E se fim da vida Ele tudo dá É um ponto de partida E hoje nós vamos então Pobreza ou fartura dele Tudo virá triste E se fim da vida Ele tudo dá Quero ouvir vocês Eu sou um princípio do crescer Onde partida E hoje nós vamos Citar E hoje nós vamos Citar Princípio, princípio Eu sou um princípio do crescer E agora eu vou Eu sou um princípio do crescer Pobreza ou fartura dele Tudo virá triste E se fim da vida Ele tudo dá E tudo pode Tudo vai E tudo pode Tudo vai E tudo vai Tudo vai E tudo pode Tudo vai E tudo pode Tudo vai E tudo pode Tudo vai E tudo vai E tudo vai Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Glória Glória A Deus das alturas Glória Glória A Deus das alturas Glória 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 E paz da terra As flores Glória Amados Senhor Deus Rei dos céus Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Em nome do céu Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Cantemos ao Senhor Jesus Ressuscitado Meu doce Jesus Faz em mim Tua vontade Quero Tua alegria Tua alegria Para levar A paz Mostra-me Mostra-me Tua Mostra-me Tua verdade Dá-me a Tua Graça e paz Para que eu possa mais Amar 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 Com Teu amor Jesus Para que eu possa Tudo olhar 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 Com Teus olhos Jesus Para que eu possa Mais amar 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 Com Teu amor Jesus Para que eu possa Tudo olhar 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 Com Teus olhos Jesus Jesus Eis-nos na Tua presença Eis-nos diante de Ti No desejo de render Os nossos corações Tu és o amor Senhor Tu és o amor E nós queremos permitir Que Tu adentres o mais profundo Do nosso ser Neste momento de adoração Porque se a nossa essência Está em amar É de Ti Que nós aprendemos O que de fato É dar a vida O que de fato É viver em vista Dos outros É amar Os nossos familiares Amigos Irmãos De fato Viver de amor Como dizia Santa Teresinha É viver De Ti Senhor Nós queremos Viver de Ti Nesta noite Nós queremos Deixar que Tu Inflames O nosso coração E mais uma vez Nós queremos Cantar esta canção A Ti Senhor Rezando com ela Fazendo Dela também A nossa oração E se você Que está em casa Não conhece Esta música Feche os seus olhos E reze Com a letra Desta canção Meu doce Jesus Faz em mim Tua vontade Quero Tua alegria Para levar A paz ao mundo Dá-me Tua água viva Aquece o meu coração Mostra-me Tua verdade Dá-me a Tua graça e paz Para que eu possa mais Para que eu possa mais amar Amar Amar, amar, amar Amar Com Teu amor Jesus Para que eu possa tudo olhar Olhar, olhar, olhar Olhar, olhar Com Teus olhos Para que eu possa mais amar Para que eu possa mais amar Para que eu possa mais amar Amar, amar, amar Amar Com Teu amor Jesus Para que eu possa tudo olhar Olhar, olhar Olhar, olhar, olhar Olhar Com Teus olhos Jesus Irmãos, vamos diante do Senhor Jesus Expor o nosso coração Vamos abrir o nosso coração ao Senhor Para que Ele transforme nosso ser Nosso amor limitado Muitas vezes também Somos tão egoístas Tantas vezes também Na procura em sermos amados Na procura desenfreada Em sermos amados Pelos outros Nós acabamos sendo feridos Frustrados Decepcionados Quanto sem esperança também Nós queremos Jesus Pedir que Tu nos alcance nesta noite Nós queremos Jesus Ser tocados pela Tua mão Pela misericórdia do Teu coração aberto Que agora emana e alcança tantas pessoas Em suas casas No ambiente em que estão Nós queremos nesta noite também Reconhecer a Tua grandeza Que nós possamos também Louvar o Senhor Agradecer o Senhor Agradecer a Deus Porque o amor É Ele mesmo Ele é o ponto de partida É Ele que nos capacita a amar De verdade Louvemos o Senhor também Como a expressão do nosso amor a Ele Tantas vezes nós achamos Que sabemos amar Quando na verdade Estamos amando a nós mesmos Nesta noite Senhor Nós queremos Nos descentralizar Sair de todo o egoísmo E reconhecer Que só Tu Que só Tu O Espírito Ou vá até mesmo Com Suas palavras Louvando a Deus Por mais essa oportunidade Que o Senhor nos dá De O adorarmos De O glorificarmos Pela graça que é Estar nessa presença santa Obrigada Obrigada Senhor Porque Tu sacias a sede Do nosso coração De amor Obrigada Senhor Deus Por tantas graças Que este momento Nos traz Por tantas graças Senhor De reconciliação E cura Que este momento Traz Porque Tu Estás Senhor No meio de nós Tudo se faz novo Senhor Porque Tu Estás vivo E ressuscitado Tu deste a vida Por amor Tu ressuscitaste Por amor Para que o homem Celebrasse contigo Eternamente O Teu amor A Tua bondade A Tua misericórdia Nós Te amamos Senhor Com o nosso pobre amor Nós queremos Declarar a Ti O nosso amor Eleva Senhor Os nossos corações Para Ti O Senhor O Senhor me mostra Muitas pessoas Que descobriram Recentemente Doenças Mortais Estão profundamente Angustiadas E a tentação Do Seu coração Era Tão somente Se entristecer E se entregar Mas o Senhor Derrama Uma graça Profunda De desejar A vida E clamar Ao Senhor Pela cura Ele nos dá Um salmo O salmo 101 Que diz Meu Deus Peço que não me leveis No meio Da minha vida Vós cujos Os anos São eternos No começo Criastes a terra E o céu É obra De vossas mãos Um e outro Passarão Enquanto Vós Ficareis Tudo se acaba Tudo se acaba Pelo uso Como um traje Como uma veste Vós Os substituís Os substituís É uma grande consciência Para que ele Que ele tome Que ele tome O seu lugar Agora E que todas As probabilidades E evidências Tomem Seu devido Lugar Mas Jesus Levante Levante o seu olhar Para Jesus Levante o seu olhar Para o rei do amor O rei de amor Nós te glorificamos Obrigado Obrigado Pela porta da cruz Que se abre Para o teu amor Neste momento Obrigado Senhor Jesus Pelas perseguições Que nos fazem Voltar o olhar Para ti Obrigado Pelas privações Que nos Reconduzem Para ti Obrigado Senhor Jesus Por tudo Que tu nos Tiras Para que Que possa se dar A nós Inteiro Vive em nós Senhor Jesus Vive em nossos Corações Que nós Aprendamos A enxergar O teu amor Em todas as Coisas Obrigado Jesus Vem reinar Jesus Nos deixamos Amar Amar Por ti Vem reinar Jesus Nos deixamos Amar Por ti Cantemos Exclamando Exclamando Vem reinar Jesus Vem reinar Abrindo O nosso Seração Da graça Jesus Nos deixamos Amar Por ti Vem reinar Jesus Vem reinar Nos deixamos Nos deixamos Nos deixamos Curar Por ti Vem reinar Jesus Nos deixamos Curar Por ti Cantemos Cantemos Com fé Deixando que este Rei de amor Tome posse Da nossa vida Nos deixamos Nos deixamos Curar Por ti Vem reinar Jesus Nos deixamos Salvar Por ti Vem reinar Jesus Nos deixamos Salvar Por ti Vem reinar Vem reinar Jesus Nos deixamos Salvar Por ti O Senhor Vai curando A nossa relação Com ele O Senhor Vai tocando Profundamente A nossa alma Principalmente De muitas pessoas Que estavam Viciadas A negociar Com Deus A criar Moedas De troca Com Deus Que tinha Uma relação De tão somente Negociar De pedir Coisas Hoje Você vai Pela primeira vez Tendo a experiência De se deixar Abraçar E não mais Negociar E não mais Barra ganhar Mas se deixar Abraçar Pelo amor Que comporta Todas as exigências Nós nos deixamos Salvar Por ti Jesus Nós nos permitimos Tocar Por ti Curar Por ti Vem reinar Jesus Nos deixamos Vá permitindo Que Deus Ele vá curando Teu coração Os teus relacionamentos Talvez Talvez você tenha A verdade Verdade do amor Nós nos deixamos Nós nos deixamos Nós nos deixamos Senhor Alcançar Nada Até o ponto Até o ponto De olhar Para o outro E dizer Eu dou A minha vida Por você Eu dou A minha vida Por você O Senhor Cura Muitas pessoas Traídas Em seus relacionamentos Pessoas Pessoas Que foram Traídas E hoje Não conseguem Confiar Mais O Senhor Cura O teu coração Nessa noite Muitas pessoas Recebe, Senhor, cada intenção no chat do YouTube, cada intenção recebida também pelo nosso Instagram, arroba fazendo barulho. Nós nos unimos como uma grande família para aclamar o teu amor nesta noite. O meu amor ilimitado te alcança. O meu amor ilimitado te alcança. Não importa o que tu fizeste até aqui. Não importam os pecados cometidos até aqui. Porque o meu amor nesta noite vem transformar a tua vida. O meu amor sem limites, sem limites, te acolhe nesta noite. De braços abertos. O Senhor diz isso a um jovem. Um jovem que olhava para si e dizia, eu sou muito indigno desse amor. Olha a minha história, olha o que eu já fiz. De repente eu vim parar aqui neste programa. E este jovem, ele traz as mãos ensanguentadas. Pelos pecados já cometidos. Se achando indigno deste amor de Deus. Mas nesta noite o Senhor que deu a vida na cruz por ti, te alcança. E diz, é este o meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Olhe para a cruz, foi por ti. Porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Porque eu te ama como eu. E enquanto o Senhor. E enquanto o Senhor apresentava a sua cruz como prova de amor. Ele ia derramando. Ele ia derramando uma graça profunda de cura. em muitos relacionamentos. Muitas pessoas que ofereceram provas de amor estragadas, corrompidas, mentirosas. Muitas pessoas que se deixaram ferir por falsas provas de amor. Muitas pessoas que se deixaram corromper por falsas provas de amor. Muitas pessoas que se deixaram enganar. Muitas pessoas que se deixaram enganar. E oferecer provas de amor que na verdade não passavam de meras perversões do amor verdadeiro. Muitas pessoas que se deixaram enganar. E hoje a cruz do Senhor, a grande prova, como Ele mesmo disse, cantou para nós. A grande prova de amor é a cruz. E esta prova de amor que nos batiza e purifica hoje. Esta prova de amor se derrama em graça profunda. A cruz do Senhor. A cruz capaz de amadurecer o nosso amor infantil, débil. Esta é a grande prova. Este é o grande sinal. E nós queremos nos configurar a Ele. E nós queremos nos moldar a Ele. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos dar palavras de louvor ao Senhor. Dar palavras de amor a Ele que nesta noite tanto realizou no meio de nós e continuará a realizar. Louvemos o Senhor porque a sua mão, o seu braço forte e santo deram-lhe a vitória nas nossas vidas. A vitória de Deus. A vitória do amor. A vitória da graça de Deus sobre cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te damos glória e louvor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada por curar o nosso coração. Obrigada por... Porque a tua cruz nos dá nova vida. Tua oferta na cruz. E é a parte dela que nós queremos recomeçar nos nossos relacionamentos e vivermos, Senhor, o grande e belo mandamento do amor. Foi para isso que nós nascemos. Meus irmãos, juntos, nos preparemos para a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível para você na sua casa, fique de joelhos e vamos juntos receber a bênção do Deus de amor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o salvador. Ao Espírito, exaltemos na trindade, eterno amor. Ao Deus uno e trino temos alegria do louvor. Amém... Do céu nos destes o pão, que contém todo o sabor, orimos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Dom José, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre toda a comunidade católica xalom, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade. O Brasil, este acervo espado, a paróquia em que habitamos a cada um de nós, em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ao que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Olhe pra cruz, foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama como eu Mãe do amor Mãe do amor, nós queremos consagrar a ti Todas as graças recebidas neste momento de adoração Mais uma vez confiar a ti, Mãezinha, as intenções que nós recebemos ao longo do programa de hoje Que tu permanecesse conosco Coloca-nos debaixo do teu manto e ensina-nos a viver de amor como tu Ensina-nos a doar a vida Ensina-nos a ir com teu filho até a cruz O ápice do amor, ensina-nos a amar a Deus sobre todas as coisas Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Rainha da Paz Dá-nos a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Jesus Por mais uma adoração salvífica Maravilhosa nas nossas vidas Verdade Só gratidão, né Deus? Só gratidão E eu dizer justamente isso Só gratidão Fica nossa gratidão a você que esteve conosco ao longo do programa de hoje Nossa gratidão também a nossa convidada, Fabiola Rocha Os músicos que estiveram conosco Diácono Michel E que você possa deixar que cada vez mais o Senhor, Jesus Te introduza nessa dinâmica de amor De vida plena com Ele Que esse sacrifício de amor de Jesus Todos os dias seja renovado nas nossas vidas, né? E é isso Se você teve uma graça recebida nessa adoração Você pode também falar pra gente Já coloca aí no chat do YouTube Ou compartilha conosco nas nossas redes sociais Aí no Arroba Fazendo Barulho Vai lá Se não segue a gente Começa a seguir E diz como é que foi esse momento aí pra você, tá certo? Se você perdeu alguma parte desse programa Ou de outro, qualquer outro Você pode encontrar No canal da Comunidade Shalom no YouTube Na íntegra Os programas Do Fazendo Barulho, tá certo? A gente vai voltar próximo sábado, né Delia? Com certeza Próximo sábado a gente tá aqui 23 horas esperando todo mundo Então um grande abraço a vocês Deus abençoe A gente se encontra no próximo sábado Siga-nos nas nossas redes sociais Arroba Fazendo Barulho Em todas as redes sociais Bom domingo a todos Shalom Valeu gente, shalom Até amanhã Vamos sair pelas ruas Mostrar nossa cara Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho O que é 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 o que O que é isso?